Década de 1970, com o incentivo à ocupação do interior do país, várias colonizadoras adquirem terras com o objetivo de erguer cidades em lugares ainda inexplorados. Dentre essas colonizadoras, a Sociedade Imobiliária do Noroeste do Paraná, Sinop, surgindo em 1972 a Gleba Celeste. Em 1974, torna-se o município de Sinop, desde então a cidade não parou de crescer, mostrando-se um polo regional com localização estratégica para o estabelecimento de uma unidade de ensino. A interiorização do ensino superior, no sentido de se estender por todo o estado de Mato Grosso, sempre esteve presente nos princípios da instituição. Deste modo, na década de 1980, surge em Sinop o Instituto Universitário do Norte Mato Grossense, da Universidade Federal de Mato Grosso, como uma unidade avançada para ofertar cursos de graduação de forma modular à população da região. Foi no ano de 2006 que se criou os cursos regulares Licenciaturas em Ciências Naturais e Matemática, Engenharia Florestal, Agronomia, Zootecnia, Enfermagem e Medicina. Em 2008, foi criado o Campus Universitário de Sinop, que atualmente conta com 11 cursos de graduação, distribuídos em 3 institutos. São eles, o Instituto de Ciências da Saúde, Enfermagem, Medicina Veterinária, Farmácia e Medicina, Instituto de Ciências Naturais, Humanas e Sociais, Licenciaturas em Ciências Naturais e Matemática com Habilitação em Matemática, com Habilitação em Química e Habilitação em Física, e Instituto de Ciências Agrárias e Ambientais, Engenharia Florestal, Agronomia, Zootecnia e Engenharia Agrícola e Ambiental. O Campus também conta com 5 programas de pós-graduação Estricto Senso e várias especializações Lato Senso. Olá! Venham conhecer o curso de Medicina Veterinária da Universidade Federal do Mato Grosso, Campus de Sinop. O nosso curso funciona desde 2006, com entradas de alunos de forma semestral. O nosso curso conta com hospital veterinário próprio, residência veterinária, além de um tradicional curso de graduação. Eu sou o professor Ian Filipe Tancredi, responsável pelas disciplinas de parasitologia veterinária no terceiro semestre e doenças parasitárias dos animais domésticos no oitavo semestre. Sejam todos muito bem-vindos! O curso de Medicina Veterinária chegou ao Campus de Sinop em agosto de 2006 e já formou por volta de 20 turmas, que compreendem cerca de 600 profissionais. O curso ocorre em período integral e atualmente conta com 450 alunos. Juntamente com a chegada do curso e visando auxiliar no processo de aprendizagem dos alunos, também no ano de 2006, foi criado o Hospital Veterinário. As obras foram iniciadas em 2007 e concluídas em 2009 e, por volta do ano de 2011, teve início ao atendimento. O Hospital Veterinário atualmente conta com setores de clínica médica de cães e gatos, clínica cirúrgica de pequenos animais, anestesiologia veterinária, radiologia veterinária, ultrassonografia veterinária, oftalmologia veterinária, patologia clínica veterinária, clínica médica e cirúrgica de grandes animais, patologia veterinária, parasitologia veterinária, sanidade animal, reprodução animal e atendimento de fauna silvestre. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL